De todas as novidades que a Marvel anunciou em seu painel na San Diego Comic Con no último sábado, nenhuma causou mais barulho do que a volta de Natalie Portman ao universo de Thor. Desta vez para assumir o martelo Mjolnir e ser a versão feminina do herói no filme, que tem estreia marcada para novembro de 2021. A nova posição como heroína, porém, vem em custo pessoal para Jane. Na história dos quadrinhos, que ainda não se sabe se será levada para os cinemas, ela é diagnosticada com câncer de mama e começa um tratamento com quimioterapia. A cada vez que ela assumiu o posto de Thor, no entanto, o progresso que ela vinha obtendo com o tratamento se esvai. A transformação, portanto, dá um tom ainda mais heróico para Jane.